Eu, eu ando, te passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais real que ela queria Eu amo a guerra, a dor, o fogo, elemento natural do jogo, senhores Jamais me revelarei, jamais me revelarei Eu, eu ando, te passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais real que ela queria Ficou longo é a noite, a noite é a terra no tempo Sem comparado ao custo sonho da vida Chega enfeitando-te azul, atando a mancha dos homens Guardando do sol o seu peito incomum Seja bom ou o que não presta Acendo as luzes para a nossa festa, senhores Eu sou mistério do sol Eu sou mistério do sol Eu, eu ando, te passo leve pra não acordar o dia Sou da noite